Estou na escuta aqui, Nicolás. Na escuta, Nicolás. É porque viu o começou a falar comigo e não estava falando mais. É, eu escutei. O rato dele deve ter acabado a bateria. O seu está bom. A gente está aqui. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.